Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, é na netstorage, ti.com.br Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Minecraft do Domus, estou aqui com os dois marmotas. Fala pessoal, beleza? Oi gente! Bom, então é isso aí, estamos aqui de volta, começando mais um episódio e dessa vez não é o Sam, nem eu, quem conseguiu atingir o objetivo. Dessa vez foi Dona Amanda, né Amanda? Ah, foi ela. A guerreira. A Amanda é a guerreira, ficou entrando aqui no mapa, ficou mobando um pouco, farmando ali nos mobs. Porém, porém, o jogo ele é amigo. Ele é amigo. Ele dá uns negócios com a gente, como eu fiquei entrando muito, ele dá uma ajuda. Ele dá meio que uma ajuda para a primeira pessoa que entra, né, no servidor, ele dá um pouco de XP, um pouco de ouro. E com isso ela conseguiu 180, você está com quanto de level, na verdade? 182. Claro que você também ficou matando uns bichos aqui, né? Mas tem que ter rage, deixa eu matar uma galera. Mata uma galera aí desse tentador. Mata alguém, para saber se aparece o rage para mim aqui. Ai. O rage quando aparece, porque eu acho que o rage dá para todo mundo, né? Acho que sim. Acho que sim. Porque é aquele tipo, ah, parece um blazer, eu vou cuidar do blazer aqui, ó. Porque o blazer enche o saco. Ai, não vou matar o blazer. Ah, não vai matar o blazer. Não matou não. Eu odeio o blazer. Pronto. Apareceu o rage. Não, não é não. Você tem que matar, sei lá, vários de sequência para dar rage. Ai, saco. Rage, apareceu. Rage, então abre lá, corre lá. Ah, Jesus. Ai, pessoal. Corre, 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 corre. Justinho. Só não morre. Ai, caiu no buraco. Boa. Vamos lá. Boaíssima. Entra aí, galera. Entra aí. Ih, quer ver? Ah, vou pôr umas pedras aqui, assim, ó. Só para... Eu acho que os blazer não vão vir atrás da gente, mas só para evitar, vai... Para que a gente precisar, a gente corre para lá de volta. Show. Cara, que bioma da... Sério. Com certeza, deve ter muita coisa escondida aqui. Espero mesmo, porque aquele do lado não tinha nem um baúzinho. Eu acho que... Eu ainda acho que tinha alguma coisa lá, apesar de eu ter cavocado e não ter achado nada. Melhor, olha, tem uma caverna ali. Olha a caverna. O lado que a Amanda está indo. Aham. Putz. Ah, não, trouxe. Você acha? Isso que é lápis lazuli, é? É. Tem lápis. Aonde? Eu só vou colocar uma tocha perto de um dia. A linguacho ali, tem um bloco de lápis. Aqui, aqui tem outro ali, ó. Ah, sim, sim, eu vi, eu vi. Mas não serve para nada. Sei lá. É que talvez... Será que tem alguma coisa escondida atrás? Hum, suspensível. Olha, tem uma casinha aqui. Casinha? É. Verdade. Verdade, tem uma casinha aqui. Eita. O que tem? Um baú. Baú. Boa. Boa. Algumas pepitinhas de ouro e uma espadinha de pedra. Sério? Nossa, foi tão difícil entrar aqui para ter isso. Para ter isso. Nós temos uma espada diamante já, uma sei lá. Encantada, Marco. Encantada. Olha, aqui para trás tem... Um milhão de encantamentos. Tem espaço. Tem alguma coisa aqui? Nossa. Cuidado, hein. Esse cair aqui é fim, hein. Não tem nada aqui na tela. Você viu mais alguma coisa? É, Amanda? Não. Naquela caverninha não tem nada, não. Não tem nada. Como assim? Cavernas tem nada? Olha isso aqui. O quê? Gente, tem um spawner de tipo... É tipo o Wither Skeleton, só que ele tem uma cabeça de gelo. É um novo boss? Não. Ele é fácil de matar dois hits e já era, mas... Ah, certeza que tem segredo aqui. É. Mas tem certeza que tem algum segredo aqui. A gente está perdendo, cara. Tem um villager aqui. Onde? Aqui. Olha, mas não vendeu dois hits, não. Aqui embaixo, mais pra baixo. Ah, achei, achei, achei. O spawner do mesmo bichinho. O que você aí vende? Vai. Massa dourada! Poção de velocidade, poção de força, poção de invisibilidade, poção de regeneração. E daí ele troca as coisas por ouro. Ah, ele troca o lápis lazuli por ouro. Por isso que tem lápis lazuli aqui. Cara, você é muito bom, gente. A gente não pode correr o risco de você morrer, não. É. Como que vai coisar ele agora? Massa dourada, cara. Não sei. Não tem nada nas caverninhas. Se eu tivesse pra alurar ele até a caverninha ali, cara, a gente fechava ele na caverninha. Você tem como fazer ele pra casinha? Olha aqui. Ele pede nível mais baixo aqui? Mais baixo? Quanto que ele pede? Level 85, é verdade. Ah, tá dizendo. E no outro lá? O que que ele pede pra ir pra lá? O que que ele pede pra ir pra lá? Vamos ver, né? É. Corre pra cá. Ah, tinha uma outra caverna ali, ó. Alguém já explorou? Eu tô explorando. Aqui ele pede 950 kills. Que nós já temos também. Temos tudo. Temos tudo isso aí. Já podemos abrir as duas já, se a gente quiser. Gente, eu achei um bloco de diamante. Sério? Onde? Sério. Onde eu tô? Legal, dá 9 diamantes. Pera. Peguei o Eeder. Ah, mas eu vou morrer. Ué, você foi pra lá, né? Então eu vou vir pra cá. Ver se não tem nada aqui. Precisa ser um bloco de diamante, cara. Pode ter... Eu acho que é um bloco de diamante. É, parece um bloco de diamante. Tá pra um bloco de diamante, que essa textura é diferente. É, a textura é um pouco diferente, mas ela é bem parecida com a padrão, né? Sim, mas então é baixo. Inclusive, a gente... Cara, eu não consigo subir. A gente tá usando a textura que o cara do mapa pediu pra usar, né, galera? Sim. É, a padrão, né? É a padrão, mas ele mudou alguns blocos. Como que é? A gente me enfurnei, tipo, muito, não sei sair dessa coberna. Ai! Achei vocês, achei vocês! Olha, ele dropa lápis lazuli. Ele dropa pra trocar lá com o vendedor. Vem aqui. O vendedor toca... Toca, toca, toca não, troca. É ali de cima, ali, ó, a saída, ó. Tá, mas vem aqui, vem. Eu não tenho a picareta. Eu também não tenho a picareta. Onde que ele tá? Tá aqui embaixo, ó. Deixa eu confirmar A sua suspeita Acho que chegamos no final Será? Eu não tô vendo mais nada Eita Tem, tem, tem Tem mais um pouquinho Tem depois de pedra ali, cara Mas você tá me enganando Não tô me enganando É verdade, não, não É um bloco de diamante, sim, certeza É sim, da hora Eu tenho a picareta de iron, tira, né? Picareta de iron, tira Porque você precisa dela pra minerar a diamante É que ela tem bem pouquinho Consegue, tira Peguei Ai, ai, ai O villager, vou fazer um escritório pra você Pode ser? Fazer um escritóriozinho pra ele Ah, tá com o Header, né? Tá com o Header Vamos, vamos embora desse lugar feio aqui Eu chamo o prêmio máximo Um bloco dá nove diamantes Três pra cada Dá mais do que uma espada, na verdade Olá, tudo bem? Escritório Escritório do nosso amigo villager Não é aqui Não, aliás, é aqui sim, mas é aqui Tá, a boca é pra nós Na verdade, eu tava precisando fazer melhor Ou não Deixa eu observar como que eu posso fazer isso aqui De jeito certo Não tem um jeito bom de fazer isso aqui Gastando menos pedra, quer ver? Ai, socorro Defende, defende Eu tava, caiu o paninho, tá foda Safada Você tem bloco com você, mãe? Tenho bloco de pedra Então joga pra mim, quanto você tem? 28 Ah, não, então joga aí, beleza Então eu tô tranquila Aqui eu tinha só 10 só Então Você não tem comida pra me doar aí, né? Você não tem o quê? Comida Vou fazer uma gentileza aqui É, comida Não tenho comida, mãe, desculpa Eu tô com um coisinho de fome e dói o coração Um coisinho de fome e dói o coração? Vou tentar buscar aí Um prato aí Eba, obrigada Ah, dei comida pra ela aqui Eu tava só fazendo terrorismo psicológico Ah, de novo O bicho me pegou aqui pra morrer Aí Mamã Não Seu bicho feio Bom, pelo menos agora sua fome tá curada Volta lá Vem correndo pra cá Pra gente explorar Sério mesmo, Lucas Eu caí numa outra caverna Eu realmente não sei se é daqui agora Isso aqui é muito cavernoso Morre também Volta lá de carregada Verdade Quase nessa É mais fácil Tem que admitir Muito mais fácil Aqui talvez eu saia Ah, não, não Acho que aqui eu saia Aqui eu já mexei já Não mesmo Mexei, 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 mexei Pra qual você vai querer primeiro, Sam? Ah, acho que Aquela que tem 85, né? É Oi? Oi Não é? Como é que fechou? É uma escritorezinha Não tem Tu gostou? Griginho Muito Eu tô sem picareta Você colocou pedra ali Ah, eu também não tenho picareta não, cara E aí, villager? Cara, massa dourada é da hora Eu tinha picareta aqui Ela sumiu Ah, voltou aqui Achei essa picareta Legal Então, vamos lá O de 85 era qual? Espera, eu não lembro O de 85 é o pra cá Que é o mais O que tinha menos coisa, parece? É, tem 1x de dificuldade Ah, é O de 950 kills O de 1x de dificuldade Esse aqui, né? É Vamos abrir aqui, beleza? Bora O pequeno abriu Eu tenho 960 Ah, eu não tenho 950 aqui Que vergonha Praia Estamos na praia, gente Isso aqui é muito fundo, tá? Só pra dizer Deixa eu ver Vai ter que ter uma visão de poção Caramba Mas tem que ter certeza Enxerga lá embaixo E aquela visão de poção De visão noturna Que a gente ganhou A gente não usou Não usou Talvez seja pra isso Deve ter alguma coisa escondida Aí embaixo Mas só visão Não tem coisa de Poção de respiração Tem pra vender no tio ali Ah, vamos comprar Olha, tem um baú gigante Lá no final desse buraco É, porque Eu tô vendo coisa ali Tô vendo as quatro coisas ali Ó, Rage 200 Rage 200 Putz, estamos no 180, cara 182 Ah, 182 Não tá tão longe Quanto a última vez Mas é É, tipo um nether, velho Ai, socorro Mas tem outro lá Não, tem um de 95 Tem, tem, tem Tem pra lá Coisa pra fazer Eu vou pegar Vou pegar a poção Você vai buscar as coisas pra nós, mãe? Eu vou, vou É, qual cara que vende a parada? Tá o primeiro Ou o terceiro? Esse aí não tá a igrejinha, mamã Ah, tá o tritório ali? A gente abriu agora Tá bom Ah, tem um Um negócio aqui embaixo Cadê a sessão? Aqui embaixo da água Nossa É só morrer Uia Eu vou deixar pra vocês verem Achei esponja Achei esponja Tem coisa aqui mesmo Mas eu vou morrer Eu não vou, não tenho respiração Droga Sancho Tô conseguindo voltar Tô conseguindo voltar Ai, sai Corre Ai, não 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 É pior que não dá pra ver, né É muito ruim Tem um baú lá embaixo Consegui chegar Tem um baú Ai, se não tiver coisa boa Não, velho Vai, vai ter briga aqui Se não tiver coisa boa, né Vai ter briga E eu ainda acho que pode ser Que tenha coisa escondida aqui Nesse lugarejo Aqui, depois a gente vem Escavocar Off-Records Nossa Panta galinha Tem muita, velho Achei que é a poção Night Ó, de oito minutos A Night Vision Maravilha Ainda pega um ouro Uns ouro Uns ouro aqui Pega um pouquinho de ouro pra gente Porque daí a gente Compra Não é É o cara que tá aí, né Do gelo Tô indo aí O cidadão que está Acá Tá chegando? Não é mesmo Tô me alimentando Aproveitar que eu tô aqui perto Das vaquinhas De comelos Eu iria precisar pegar Você tá nas vaquinhas de cogumela? Não, eu tô Numa vaquinha Eu ia voltar Eu tô voltando na vaquinha de cogumela Ali, gente No bioma das vaquinhas de cogumela Porque eu vou pegar Um pouquinho de comida pra mim Vou me reabastecer De sopa Eu esqueci, cara Calma aí, peraí É bem confuso mesmo Cara, o barulho desse porco É horrível Nossa Não, é sério É péssimo Cadê a única vaquinha que ficava aqui? Cadê ela? Já fugiu Ah, sério mesmo, vaquinha? Você era a única amiga que ficava aqui mais perto da batalha? Nossa, que sacanagem isso aí Que se ver errada Valeu, hein, vaquinha Valeu Ela não tá pra ir em cima? Não tá, cara Sei lá se ela desceu alguma caverna ali Sei lá Eu tô ouvindo ela aqui Eu peguei a do corredor pra comidinha Deixa Eu não tinha frango aqui Eu queria, tipo, reabastecer um pouquinho a minha sopa que eu comi Mas eu tô com alguns frangos aqui Bom, beleza Compre aí a poção de visão noturna pra nós, Amar Não, é de respiração É, de respiração Daí você me joga as duas E eu vou lá A divisão noturna nem é tão necessária assim, galera É, mas porque a gente tem mesmo Vamos pra só uma de cá Ah, poção de swiftness Poção de strength Poção de visibilidade Poção de regeneração Não tem poção esse aqui, não Acho que não esse aqui da igreja, não Tem Deixa eu ver Deixa eu ver Tem outro, né Tem Sem certeza que é esse aqui Não, eu jurava que era esse aqui Que vendia Veja aí Tá, vamos ver Poção de agilidade Sim Força Invisibilidade Regeneração Ué, é verdade Nossa, eu viajei Então achando que ele vendia poção de respiração Então onde você quer? Não, se não for ele Eu acho que nenhum vê de poção de respiração Tem que ir na cara e na coragem Mas não tem como, é impossível Não, não é Você precisar umas plaquinhas Colocar, tem uma esponja ali Eu vi que tinha esponja Fazer uma porta É verdade Fazer qualquer coisa Você põe assim na água E daí você respira Na hora que você chegar lá embaixo Ou fazer placas, então Ou portas Faz uma placa Faz uma placa Faz uma porta Porque ela já tem dois de altura Tá, fazer porta Ou placa Ah, fala o que você quer lá Qualquer uma, amor Qualquer uma Honestamente Faz duas placas aí Ou, enfim Cara, que manchada Eu jurava que esse cidadão tinha Poção de respiração Que triste agora Não tem outro que tinha? Não sei, boa pergunta Aquele lá que vende fungo do Nether, será? Eu não lembro E pra fazer A poção O que que precisa? Poção de respiração? É Bufferfish Só a gente ficar pescando Eu acho que a gente até tem alguns Mas nem quero ficar fazendo agora Ah, tá bom então Onde que você tá, mãe? Eu tô no nosso auto post Fazendo placa Por quê? Não, só pra saber Se você tava perto ou longe Eu já estou me indo Ah, vocês tão com bastante kill ali Vocês tão patadinho nas kills Só eu que tô Tá vergonhoso Vergonhosamente atrás Mas mesmo assim Eu aumentei muito a minha kill Vai, vamos admitir disso aí Tava com 300 kills, eu acho É, não tá Tá mal, mas não tá mal Tá mal Não tanto, né? Nem tanto É, tá mal, mas não tá mal Tá mal Não tá mal O que que o senhor fez ali? Você já fez as plaquinhas ali já, eu acho Fez? Ah, eu fiz muito rápido Vem Eu tô chegando O plaquinho, o porta, sei lá Cadê a porta? Deu certo? A porta sobe Vai mexendo aí Só que o bicho parou Comiu e eu vou morrer Não Sobe, sobe Sobe Você vai ter uma Uma bancada de trabalho Aqui, eu vou usar ela Pra fazer as plaquinhas Não, mas é filho Tô chegando Mas você também é demais Você foi muito longe É, mas é que eu tava Não tinha madeira Não, muito longe Não Não Deixa eu ver Eu preciso de seis, né? Eu tenho cinco Jurava que tinha uma mais ali Não, tô chegando Cheguei Não faço Cheguei Tá bom Você ganhou Você ganhou Ah, e poção de visão Pissão de visão Vai, joga Pissão de visão Beleza, mamão Recebido Você fez o que a porta? A porta, acho que não dá certo É, joga a placa Porque você fez a porta Não deu certo Não é que não dá certo É que tem bugzinho No inventário E fica sumindo as coisas Tem que ter cuidado Ah, acho que foi isso Que aconteceu, então O que aconteceu? Bug de inventário Ah, a porta tá aqui, ó Aqui A porta do céu tava aqui Pra mim Uou Chegou? Tem alguns carvões Aham Daí tem dois olhos do fim E uma espada de diamante Ah Encantado Temos uma espada de diamante Não, não é encantada Mas temos uma espada de diamante De reserva Mas é só um baú? Isso Só um baú É isso que eu vou fazer Eu vou olhar mais em volta aqui Mas é só um baú Sim, tem umas esponjas Pá Mas é só um baú Baú é um só Gente, eu esqueci Que eu não tava passando Respiração Calma, calma, calma Não, 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 não Ah Uh Beleza Vamos nessa Tô, tô vivo, tô vivo, tô vivo Peguei a espada Tá guardada comigo Quando a gente precisar, né Quem quebrar a espada primeiro Tem Vamos só abrir aquela outra porta Lá agora então, gente Bora Vamos lá Que eu conseguia Tô curioso Pra cá, pra cá Era só isso mesmo, né Só essa salinha Pra gente achar aquilo ali Depois continuar pra lá Só que eu preciso de 200 De rage Putz E a porta Era pra cá A porta precisava do quê? De xp em 85, parece? Ah, isso todo mundo tem, né Isso todo mundo tem Deixa eu abrir a porta Só pra fazer alguma coisa Olha aí, olha aí, olha aí Aê Nossa, olha de xzinho aqui Que da hora Olha isso Que lindo Um trono Não, tipo um templo Sei lá, um altar Tem uma coisa atrás Ah, achando que me engano Achando que me engano Nossa, olha Gente Tem, tipo Muito Olha isso aqui Cadê isso aqui? Isso é todo salão Nossa Tem isso É spawner de enderman aqui? Deve ter Deve ter spawner de enderman aqui Olha Enderman é bom Enderman até que dá bastante XP Quem que tem espaço Pra pegar todo esse monte aqui? Ninguém Acho que eu tenho, gente Vou pegar então Olha Eu acho que Tem coisa escondida embaixo Aqui desse bioma Por quê? Você acha isso? Porque não tem rocha matriz embaixo Tipo, eu quebrei E eu tô conseguindo cavocar Só que eu não tenho pá Não tem pá Mas aqui precisa do quê? Level 100 A gente tem level 100 também Nossa, temos tudo agora Porque não estamos jogando aqui Agora tem tudo Sim Quem tem pá? E aí, enderman? E aí, moleque? Eu não tenho pá Mas eu tenho Um frango Tá Tipo, eu não tenho pá Mas eu tenho um frango Então eu tô Acordando com o frango Foi lógica Nossa, não tem fim Então Isso pode ser um bom sinal, cara Se não tem fim É porque talvez Tem alguma sala Ah, não Cheguei no fim Cheguei no fim É, acho que não vai ter nada não Acho que é Não, acho que não tem nada, né? Acho que é só É só pra enganar Só pra aqui na trouxa, é É, a gente caiu direitinho Caímos direitinho Eu não Eu nem me mexi daqui Com ressalvas para o seu E agora começar daqui, carambola? Não tem um bloco Você não tem? Eu não tenho 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 Ah, não tinha pá Não tem um bloco Bom, vamos abrir essa porta aqui então E ver pra onde ela quer É, é Tá falando Arrisco de morte Massivo Sim Massivo? Vai, 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 vai Aê, minha segunda porta Que massivo, o que, cara? Nossa, agora eu vou sair de lá Seu modo de jogo foi atualizado Atualizado pra o que? Como assim? Quando a gente passa ali Mas a gente tá no survival ainda Eita Gente, isso aqui é aquelas coisas De pôr o olho do fim Que eu tenho os dois aqui comigo Será que é o boss final? Ah, não Não, porque tem lugar pra passar ainda Gente, o cara, meu O cara tem coisa de diamante Ele jogou pra cima Rex de Slayer Caramba, gente Ele tá com água em você Tô tacando ele aqui Nossa É, ele tá com água Aproveita Porque eu tô batendo ele também, velho Mas, nossa O bicho é muito forte Segura aí, mamã Aguenta Tô tentando Mas o que que tá batendo em mim aqui, caceta? Tô nervoso agora Tem uma coisa que eu bati em mim Nossa, eu tomei poção de força Eu tô batendo nele Ele não morre Gente, que isso? Meu, quem que matou? Dinha foi morto tentando ferir Não pode chegar muito perto Não, eu ainda não Mas quase não tá Tô bem cura Cara, o bicho simplesmente não morre Como que mata esse bicho? Esse bicho ruroso Colocando os dois de... Do Nether aí nos lugares Será? Será? Vamos ver Eu vou colocar aqui o negócio Vou tentar chegar aí, peraí Pérola do fim, na verdade Mas tem mais Ah, espalou mais um Ah Mas tem mais espaço Mas tem mais espaço Mas tem mais espaço Tem mais espaço Tão quatro espaços pra pôr E a gente só tem dois? Agora tem dois Não, eu só tenho dois por enquanto Ai, que amor E agora tem dois caras Esse Corre 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 Coloquei mais um, hein Gente, e agora? E agora? O que que é isso? E agora já era vida Quanto de... Tudo Oi, Nermão Bate ele aí por mim, cara Ele olhou pro seu olho Vem, 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 vem Ele tá saindo, hein Eu não chego nunca Vem, vem, vem Que zumbi é esse? Eu tô... Tô escondido aqui, cara Eu tô escondidinho aqui Eu tipo... Tinha um terceiro agora É Eu sou banana Eu tô escondido Sou banana Ai, gente Ele tem thorns na armadura Eu vou morrer Ah, então por isso que eu morri Ele tem thorns na armadura Porque ele não dá mais Se o termo O que é certo Ele, ele morre Você não tem nenhum? Não Nossa, e agora, hein? Não sei, cara Cara, a gente vai ter que ter outra porta pra gente ir Tem aquela lá, mas você precisa de level 200 Caraca, e agora, gente? Mas eles não tem nada lá? Eu vou lá ver Vai espanar de novo Será? Ah, ainda tem um aqui Você corre São três agora Tem três aí Eu vou morrer aqui, ó Vou bater em um Meu Você tem que bater na cabecinha dele, eu acho Não, não é Você não morreu ainda? Não quero Eu não Eu tenho o coração de vida, cara Como você não morreu ainda? Ah Eu também acho Tenta bater na cabeça dele Não na armadura E não ficar muito perto, sei lá Agora eu morri Ui, escapei Nossa Eu tô com medo Mas tem dois O que mais? Eu não tenho planos, não, viu, gente? Aqui, acho que Eu não vi Tenho planos, sim Eu morri de tipo, muito longe São três coisas do fim Ih, meu Deus Esse cara não pode spawner 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 Galera Então a gente vai ver O que a gente consegue fazer, né? Porque Isso aqui vai ser um massacre E no próximo episódio A gente vai tentar passar Porque A gente tem que resolver O que a gente vai fazer Sim Eu estou aqui na sala Me ajuda aí Eu estou reunido aqui Pastor, padre Se você é, cara Me ajuda aí Se você reza, reza pra nós Poção de visibilidade Pode ser a solução Mas isso é, galera Um grande abraço pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado O episódio de hoje No episódio que vem A gente tem as surpresas Tentando matar o bocadinho E com isso aí Falou Fui Tchau, galera Um grande beijo E até o próximo vídeo É isso aí É isso aí, galera Até a próxima Valeu Falou Abraço E seja feliz E aí, gostou? Não esqueça então De marcar como gostei Adicionar nos favoritos E deixar um comentário Aqui embaixo Que eu leio todos Se você não está inscrito Inscreve-se E faça parte da família Me acompanhe no Twitter E no Facebook A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Abraço E seja feliz BODY ROCK